Que Nenhuma Família Que Nenhuma Família Que Vira No Lar e Na Vida dos Dois Que Ninguém Os Obrigue A Viver Sem Nenhum Horizonte Que Eles Vivam Do Ontem No Hoje Em Função De Um Depois Que A Família Comece E Termine Sabendo Onde Vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos anos a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor, a minha também Como Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti, Senhor Quantos precisam do Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Eu preciso de ti, ó Pai Como Zaqueu Eu quero subir Eu quero subir Eu preciso de ti, ó Pai Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Seconda S�� á todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Toda vez que a gente briga Ela diz que vai embora Aquela mala me assusta Pronta é do lado de fora Quando a gente quebra o pau Sempre é feio que ela sai Fico doido de saudade De repente ela volta toda cheia de alegria Nem parece que a gente brigou naquele dia Eu boto a mala pra dentro E pra cana a gente vai E depois de tanto logo Ai eu bebo pra carai Eu bebo pra carai Depois de uma semana em casa Quero um trenzinho diferente Uma coisa mais novinha Uma coisa mais novinha Dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala Ai eu bebo pra carai Ai eu bebo Ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra caralho, bebo pra caralho Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho Bebo pra caralho Aô, companheiro, é por causa dessa mulher que eu bebo Eu bebo pra caralho Depois de uma semana em casa, quero um trenzinho diferente Uma coisa mais novinha, dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta, quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala, ai, eu bebo pra caralho Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Ai, eu bebo, ai, eu bebo Dê pra caralho, dê pra caralho, dê pra caralho